Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como baixar e atualizar o software da sua TV Philips Android facilmente. Então pessoal, para isso você vai ter que pegar aqui os direcionais do seu controle e você vai subir a tela e localizar pela engrenagem de configurações. Então você vai subir a tela aqui e vir até a engrenagem. Vai clicar em cima, ele vai entrar no menu completo da TV. Aqui você vai descer a tela até preferências do dispositivo, vai clicar em cima. E aqui você vai clicar na primeira opção que é atualização do sistema. Clicou em cima, temos duas opções, via internet e atualizações locais. Você vai escolher essa opção, internet, vai clicar em cima dele. Ele vai fazer uma pesquisa do novo software. Beleza, software disponível e ele está ali aguardando o download. Então é só você vir aqui em fazer o download, vai clicar em cima. E pessoal, não desligue a sua TV, nem aperte nenhum botão enquanto estiver fazendo o download e a instalação para poder não dar conflitos. Então vamos aguardar. Já fez o download, agora está verificando. É só aguardar. Não aperte nenhum botão. Beleza. Aqui agora tem a opção ali, download concluído e verificado. E tem a opção ali, reiniciar agora. Então você vai clicar com o botão central do seu controle em reiniciar agora. Já está fazendo a atualização do sistema Android. Não desligue a sua TV, nem da tomada e nem aperte nenhum botão enquanto estiver fazendo o processo de atualização. Agora ele está instalando a atualização do sistema. Só aguardar. Beleza, a TV já está reinicializando. Vamos aguardar. Já está iniciando o sistema Android. E agora ele entrou no sistema do HDMI 1. Pode pegar aqui o seu controle e apertar aqui a casinha para ele entrar no sistema Android. E beleza pessoal, TV atualizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.